Olá, companheiros, muito boa tarde, começando aqui mais um Quarto Caderno na Rádio Causa Operária, em parceria com a Causa Operária TV, começando mais esse programa cultural, compartilhe aí o link 24 horas da Causa Operária TV, compartilhe os nossos programas, nossos podcasts aí do Quarto Caderno, sempre trazendo um tema cultural, um tema de arte, aqui nesse canal revolucionário independente, e como você já sabe, nossos temas são sempre baseados aí em textos que foram publicados pela imprensa do Partido da Causa Operária, em particular os cadernos culturais do jornal Causa Operária Impresso, nós temos aí várias edições desses cadernos, que você encontra inclusive na nossa livraria, na nossa loja do PCL.com, e o tema de hoje, que é a Virginia Woolf, vocês encontram tanto no Caderno Cultural de 22 de janeiro de 2012, esse tema especial aqui sobre a Virginia Woolf, na edição 674 do jornal Causa Operária Impresso, e você encontra também esse mesmo tema, com alguma variação, na revista Mulheres, de fevereiro de 2012, também o número 24 da revista Mulheres, da revista do coletivo Rosa Luxemburgo, do PCO. Tanto uma quanto a outra publicação foram feitas aí em ocasião dos 130 anos do nascimento da escritura. E nós, nesse mesmo dia 25 de janeiro, passados, ontem no caso, foi justamente aniversário de nascimento da Virginia Woolf. Em 2012, ela fazia 130 anos, e agora a Virginia Woolf completaria 139 anos. Então, aproveitando essa data, vamos falar um pouco sobre a escritura. Bom, meu nome é Henrique Arias, e vamos começando então aqui o podcast Quarto Caderno. Bom, a literatura da Virginia Woolf, que se destacou principalmente como romancista, contista, novelista e ensaísta, ela se tornou, a partir da sua literatura, uma das grandes expoentes da literatura moderna do século XX. Suas buscas artísticas, desde o início da carreira, estavam voltadas tanto à compreensão dos problemas enfrentados pela mulher na sociedade atual, quanto à tentativa de elucidar suas próprias crises pessoais. A partir da década de 20, ela ingressou no período mais importante de sua atividade literária, introduzindo as técnicas do fluxo de consciência, cujo romance As Ondas é o seu ponto mais alto. A escritora sofreu, durante toda a vida, sucessivos colapsos nervosos, vítima de alucinações e crises depressivas. Em seus livros, ela utilizou como matéria-prima seus próprios dramas emocionais, buscando com isso elucidar um problema que era, ao mesmo tempo, individual e coletivo. O esmagamento da personalidade feminina, tanto na sociedade, quanto na família, quanto no casamento. De um modo geral, resumindo aí, na sociedade, de um modo geral. Com a completa exclusão da mulher, de boa parte da vida social e sua consequente dependência financeira e afetiva do marido. Sua técnica de fluxo de consciência, na qual as personagens são descritas de forma cada vez mais fragmentada, representa uma tentativa de compreender os diferentes aspectos dessa opressão material que se desenvolve em uma crise de personalidade. Seus livros experimentais constituem a parte mais importante de sua obra, que também nunca deixou de lado a crítica mais direta e explícita ao conservadorismo do regime imperialista britânico e seus costumes. Em 1912, Virginia casa-se com seu amigo, Leonardo Wolff, pouco após se conhecerem, quando este retorna do Ceilão. Ele era também escritor e tinha inúmeros interesses em economia e política, tendo vinculação com o movimento operário britânico e o socialismo pequeno-burguês. Através dele, Virginia se aproximaria mais da realidade dos trabalhadores ingleses, acompanhando Leonard em reuniões políticas, sem, porém, manifestar um maior interesse pelo problema. Nos anos seguintes, Leonard se revelou o mais importante apoiador e admirador da literatura de Virginia, fundamental também para ajudá-la a superar suas crises psicológicas. É após o casamento que ambos concluem suas primeiras obras. A estreia de Virginia Wolff acontece com o livro A Viagem, concluído em 1913, mas só publicado dois anos depois pela editora de seu meio-irmão, Gerald Duckworth. Exigente com o trabalho, conta-se que ela chegou a queimar inúmeras versões do livro até chegar ao seu formato final, após sete anos de trabalho. Originalmente intitulado Melimbrósia, o livro conta a história de Rachel Winrass, que parte de Londres a bordo do navio Euprosine, com destino à América do Sul, aportando em Santa Maria, cidade ficcional cravada na foz do rio Amazonas. Rachel é uma jovem órfã que fora educada por sua tia idosa, Ellen Ambroise, defensora dos patrões mais conservadores da sociedade britânica. Perdão, dos padrões mais conservadores da sociedade britânica e dos patrões também, obviamente. Durante a temporada do Novo Mundo, ela conhece e se apaixona por Terence Hewitt, um jovem escritor de talento interessado por problemas políticos e questões sociais, desperto também para o problema da opressão da mulher. Apaixonado por Rachel, Terence lhe propõe uma união baseada na igualdade entre ambas as partes. Antes, porém, de conseguirem se casar, Rachel adoece e morre. O livro apresenta já os elementos recorrentes em toda a literatura de Virginia Woolf, destacadamente a crítica da sociedade britânica desenvolvida por meio de um sutil simbolismo. A viagem narrada pela autora é não apenas física, mas tem um significado simbólico do processo de amadurecimento e tomada de consciência pela heroína e das convenções sociais que a aprisionavam na Inglaterra. Sua tia encarnava a própria sociedade vitoriana, com suas normas e restrições escravizadoras da personalidade feminina. Seu contato com Terence, por sua vez, lhe proporciona uma descoberta, trazendo à sua consciência a prisão social em que vivia, oferecendo a ela a possibilidade de libertação. Quando tudo parece resolvido, porém, os sonhos de Rachel são destruídos com a súbita doença que a leva à morte, de onde emerge o significado simbólico da obra sobre a tragédia da existência da mulher condenada no seio da sociedade atual. O destino da personagem tinha muita relação com a própria biografia da escritora, aprisionada por sua doença psíquica, uma aparente fatalidade natural, entre aspas. Se colocava como um obstáculo entre ela e sua literatura. A literatura era utilizada pela escritora também como instrumento de libertação das imposições sociais. Transposto para a vida de Virginia Woolf, Terence cumpria o papel que tanto Leonard quanto a atividade literária exerciam em sua vida. E o exótico cenário da floresta amazônica, localidade selvagem do outro lado do Atlântico, era a representação literária de sua própria objetividade, protegida das normas sociais. Destaca-se também na obra uma grande intensidade emocional, que ultrapassa as fronteiras do realismo e a beleza lírica de determinadas passagens, que demonstra bem suas influências simbolistas. Abre aspas. Uma imensa dignidade baixada sobre o navio. Era um habitante do vasto mundo, que tinha tão poucos habitantes... Perdão, novamente. Abre aspas. Uma imensa dignidade baixada sobre o navio. Era um habitante do vasto mundo, que tinha tão poucos habitantes, viajando o dia todo através de um universo vazio com o véu enfunado à frente e atrás. Infinitamente mais misterioso, movendo-se por sua própria força e sustentado por seus próprios recursos. Em seu vigor e pureza, era comparável a todas as coisas belas, pois como o navio, tinha vida própria. Fecha aspas. O segundo romance de Virginia Woolf vem à luz em 1919, Noite e Dia. Conforme comenta Quentin Bell, abre aspas. O romance peso pesado é sucedido por um livro peso pluma, que ela chamava Uma Piada. Fecha aspas. Narrado ainda no estilo realista do romance anterior, conta a história da amizade entre Catherine e Mary. A crítica, em geral, incluindo aí alguns escritores do círculo mais próximo de Virginia Woolf, considerou a obra fraca, convencional e inferior ao seu livro de estreia. Noite e Dia, porém, possui algumas grandes qualidades que merecem ser destacadas. Logo nas primeiras linhas do romance, a maneira como Woolf descreve um simples gesto de servir o chá reflete o interesse renovado da escritora pelo universo subjetivo das suas personagens. Abre aspas. Era uma tarde de domingo, em outubro, e como muitas jovens damas da sua classe, Catherine Hilberry servia o chá. Talvez uma quinta parte da sua mente estivesse ocupada nisso. O restante saltava por cima da frágil barreira de dia que se interpunha entre a manhã de segunda-feira e esse ameno momento e brincava com as coisas que a gente faz espontânea e normalmente no curso do dia. Fecha aspas. A opressão feminina é novamente o tema desta obra. Sua protagonista é Catherine Hilberry, que se colocou à tarefa de escrever a biografia de seu avô, um importante poeta, trabalho delicado que lhe toma grande energia e a oprime. Seus verdadeiros interesses eram a matemática e a astronomia, e a tarefa bibliográfica é tomada por ela como um fardo inescapável. O contraponto da personagem é Mary Dattet, militante feminista que trabalha incansavelmente pela extensão do sufrágio para as mulheres, reindicação conquistada recentemente na Inglaterra logo após a guerra. Catherine fica impressionada com a paixão, o desprendimento e a independência de Mary, dando-se conta dos aspectos da vida que lhe foram tomados pela figura enorme do avô morto. Aí se concentra novamente a crítica social da escritora e sua reflexão sob um novo ângulo do estrangulamento sofrido pelas mulheres obrigadas a viver à sombra de figuras masculinas. Do ponto de vista da narrativa, os melhores momentos se concentram nas descrições de forte carga poética, como acontece em A Viagem. Abre aspas. Quando Ralph Denham entrou e viu Catherine sentado, de costas para ele, sentiu uma mudança na atmosfera como a que um viajante encontra às vezes na estrada. Particularmente, depois do pôr do sol, quando sem aviso, ele passa de um frio pegajoso ao calor da reserva do dia, não dissipado ainda e em que se distinguem o doce cheiro do feno e do feijão, como se o sol estivesse alto, embora a lua já abria. Fecha aspas. Em 1922, Virginia Woolf concluía O Quarto de Jacob, seu terceiro romance inspirado pela morte de seu irmão, Toby. O livro representa uma ruptura com o estilo realista adotado por ela até então. Seu amigo, T.S. Eliot, festejou a obra. Abre aspas. Você se libertou de qualquer compromisso com o romance tradicional e seu talento original. Parece-me que construiu uma ponte sobre certa lacuna que existia entre seus outros romances e a prosa experimental de segunda ou terça, conseguindo um sucesso notável. Fecha aspas. O novo livro inaugura a década mais produtiva de sua atividade, avançando também cada vez mais em uma técnica modernista. O Quarto de Jacob representa a etapa madura de sua obra, quando o nome de Virginia emerge também entre o movimento literário britânico, como uma grande revelação. Seu vanguardismo consistia na inundação cada vez maior daquelas descrições líricas para o resto do romance, formando uma nova unidade qualitativamente superior aos dois livros anteriores do ponto de vista da técnica empregada. Seu protagonista é Jacob Flanders, figura misteriosa cuja descrição é sempre vaga e incompleta. A linha narrativa da obra não é definida pela ação das personagens, mas por suas inseguranças, dúvidas e vacilações. O mundo descrito no livro não é mais a realidade exterior, mas o universo psíquico de seu herói. O Quarto de Jacob é geralmente citado como portador de uma técnica impressionista, na qual as análises e descrições realistas das personagens e ambientes dão lugar a meros esboços, impressões gerais e simplificadas que destacam alguma característica essencial dos tipos apresentados e simulam seus estados mentais. É, na realidade, o início da utilização do chamado fluxo de consciência em seus romances. Técnica narrativa que Wolf aperfeiçoa e leva a extremos de sofisticação nos escritos posteriores. Será esta a forma ideal encontrada por ela para expressar os estados mentais que sempre foram o centro das preocupações de seus textos. Um estudo que a escritora fazia sobre si mesma e seus estados emocionais em uma tentativa de entender suas próprias perturbações mentais. Sobre a repercussão do livro, Virginia Woolf anotaria em seus diários. Abre aspas. As críticas agora são favoráveis e absolutamente contraditórias, como é costume. Agora sou perfeitamente capaz de escrever sem me preocupar com a impressão que posso causar. E por isso se vê que o meu burburinho já passou. Sensação bastante compreensível, já que a escritora encontrava, enfim, sua própria voz literária. Sua nova técnica aparece de forma mais madura em seu romance seguinte, Miss Dalloway, que veio à luz em 1925. Ela demonstra, neste trabalho, uma habilidade espantosa em dar vida a personagens que se tornam quase reais ao serem encaradas do ponto de vista de seus próprios pensamentos. Misturando lembranças, juízos de valor, medos, convicções e planos para o futuro, Virginia Woolf consegue dar um passo adiante nas técnicas narrativas utilizadas até então. Criando retratos tão significativos que parecem superar a análise exterior das personagens criadas tradicionalmente pelo realismo do século XIX. Suprimindo a objetividade e a linearidade características da narrativa literária, ela simula com excelentes resultados o desenvolvimento natural dos pensamentos e das ideias na cabeça de uma pessoa, saltando entre suas diferentes preocupações e atravessando sua floresta de influxos mentais. Suas motivações literárias têm também um claro caráter de crítica social, conforme ela mesma revela. Abre aspas. Quero dar vida e morte, sanidade e insanidade. Quero criticar o sistema social e mostrá-lo em atividade de forma mais intensa. Fecha aspas. Este interesse era o núcleo de sua técnica, conseguir a melhor aproximação possível da realidade em seu universo literário. As personagens de Miss Dalloway dividem-se em dois grupos. As mulheres independentes, que vivem as próprias vidas, e as mulheres casadas, esmagadas pela vida de seus maridos, para os quais elas tendem a se submeter. A personagem central é Clarissa Dalloway, casada com um importante representante da alta sociedade britânica, membro conservador do parlamento. Enquanto seu marido vive uma vida movimentada, repleta de compromissos públicos, reuniões e reflexões sobre o futuro da nação, e a ela ficou reservado o papel de administradora do lar. Sua existência se resume a enviar correspondência, fazer compras e preparar jantares aos figurões que frequentam sua casa. Por trás de sua aparência de mulher realizada e bem-sucedida, Virginia Woolf revela seu lado solitário e sonhador, que tem saudades de seu primeiro namorado, em uma época em que a vida parecia mais plena de possibilidades. Se alternando com a narrativa de Clarissa Dalloway e as demais mulheres, surge a história do veterano da Primeira Guerra, Septimus Warren Smith, homem destruído psicologicamente pelos conflitos neurótico e vítima de delírios e arroubos de insanidade. Um dos alter-egos literários de Virginia Woolf. Fragmentando em Miss Dalloway os problemas sofridos por ela mesma, Virginia encontrava de uma maneira bastante inovadora uma forma de expressar suas próprias fontes de insegurança. Por um lado, sua anulação no casamento, e por outro, a luta contra as incertezas de sua própria mente poderia traí-la a qualquer momento. No romance Septimus, era uma vítima da guerra. Na vida real, Virginia era uma... Perdão. No romance Septimus era uma vítima da guerra. Na vida real, Virginia era uma vítima das fatalidades que experimentara na juventude e que destruíram a integridade de sua mente. Em Miss Dalloway, estava presente também, agora misturado ao fluxo de consciência, naquele simbolismo característico de seus romances anteriores. A grande ênfase na musicalidade das passagens, que acaba praticamente perdida nas traduções, dão também à obra um grande lirismo aproximando sua prosa da poesia, um problema formal também de grande interesse para a literatura. Em 1927, era publicado Rumo ao Farol, no qual, mais uma vez, se viu a rápida evolução e domínio da escritora em suas técnicas modernistas. É uma nova obra-prima. A escritora transita perfeitamente no novo universo do fluxo de consciência desenvolvido por ela, sabendo trabalhar também, com grande habilidade, o sentido lírico nas descrições, tornando-a um verdadeiro poema em prosa. A obra é trabalhada sem uma unidade narrativa, formada a partir de fragmentos de impressões e recordações diversas em quadros isolados e sobrepostos. Seu domínio do simbolismo é também maior e a imagem do farol surge como grande força ao longo da narrativa, resistindo a interpretações simplistas, mas que pode se relacionar perfeitamente com a viagem ao novo mundo, presente em seu primeiro romance. Do ponto de vista de sua biografia, rumo ao farol era uma viagem ao passado, à sua infância, período anterior à morte de sua mãe. Segundo a escritora afirmou, sua intenção era inserir nele o caráter completo do pai, da mãe, Saint-Yves, e a infância. Conforme reconheceu posteriormente Vanessa Bell, o retrato literário de sua irmã foi, abre aspas, mais perfeito do que eu teria julgado possível. Fecha aspas. Está retratada ali a frustração intelectual de seu pai, que nunca conseguira se tornar grande escritor, e sua mediocridade como ser humano, ditador familiar da mulher e dos filhos. Neste período, Virginia Woolf conheceu a aristocrata Vita Sackville-West, escritora casada com o diplomata Harold Nicholson. Vita se tornaria uma grande amiga e confidente de Virginia. A ligação intelectual intensa entre as duas mulheres e a admiração de Virginia pela independência de Vita culminaria no livro seguinte de Woolf, dedicado a ela. Em 1928, ela publica Orlando, uma biografia, uma paródia da vida de Sackville-West. O romântico se narra a trajetória de um jovem nobre que, vivendo em três séculos, atravessa a história da Inglaterra em diferentes períodos. Começa sua aventura no século XVI, durante o reinado de Elizabeth I. Atravessa a corte da Rainha Vitória, no século XIX, até o ano de 1928, sob o reinado de George V. Em dado momento, Orlando vive uma metamorfose física e se torna mulher. Segundo narra o biógrafo que conta a história, abre aspas, nenhuma criatura humana, desde que o mundo é mundo, foi mais arrebatadora. Sua forma reunia, ao mesmo tempo, a força do homem e a graça da mulher. Fecha aspas. Ele ainda acrescenta, abre aspas, a mudança de sexo, embora alterando seu futuro, nada alterava sua identidade. Seu rosto permanecia o mesmo, como provam os retratos, praticamente o mesmo. Sua memória podia remontar através de todos os acontecimentos da vida passada, sem encontrar obstáculos. Fecha aspas. Fecha aspas. Mais adiante, o narrador biógrafo conclui o raciocínio e apresenta a tese da escritora. Abre aspas. Por mais distante que sejam os sexos, eles, no entanto, se combinam. Todo ser humano oscila, deste modo, de um polo a outro e, muito frequentemente, enquanto as vestimentas conservam uma aparência masculina ou feminina, por baixo delas, o sexo profundo desmente o sexo superficial. Era, na verdade, a mistura nela de dois elementos, o homem e a mulher, cada um deles sobrepujando o outro em momentos diferentes, o que dava, frequentemente, a sua conduta um aspecto imprevisto. Fecha aspas. Tal história fantástica, impregnada de simbolismo, pode ser interpretada de diferentes formas. A narrativa é imprecisa o bastante para isso, mas vai ficando claro ao longo da aventura de Orlando que, como mulher de mentalidade masculina, ele vive as mais variadas aventuras e só se torna solitário ao resolver assumir perfeitamente o papel feminino e se casar já no período vitoriano. Sua vida termina desgraçada e solitária, com um filho nos braços, casado com outro andrógeno, uma mulher com corpo de homem. Ao final, nem mesmo Orlando, o ser humano completo, consegue se libertar das imposições sociais. O problema estava além dele, na sociedade do qual ele faz parte. Em 1929, Wolf publica um importante ensaio feminista, um teto todo seu, no qual analisa os fatores objetivos que teriam levado à magra participação das mulheres na literatura. Refletindo sobre o problema, ela conclui que era uma consequência natural da falta de espaço que as mulheres possuem na própria sociedade. Sem renda própria, tornam-se dependentes dos maridos que, dentro de casa, também não lhes dão o espaço necessário para se desenvolverem. Conclusão, sem um teto e sem uma renda própria, torna-se inviável qualquer atividade intelectual para as mulheres. Ela comenta que, no século XVI, caso Shakespeare tivesse uma irmã, ela certamente não se tornaria escritora pelo simples fato de ser mulher. O ponto culminante da literatura modernista de Virginia Woolf se dá em 1931, com As Ondas. era a consumação da evolução literária de duas décadas de atividade da escritora. Seu marido, Leonard Woolf, foi o primeiro a aplaudir o texto. Abre aspas. O livro é uma obra-prima, a melhor das suas obras. Fecha aspas. O escritor E.N. Forster também achara As Ondas espetacular. Comentou ser ele um novo clássico. Acrescentou também que, com sua técnica, Virginia impulsionou a língua inglesa um pouco mais para dentro da escuridão. A intenção de Virginia Woolf neste livro era já distinta da que motivara as obras anteriores. Consciente dos novos recursos expressivos que descobrira, em As Ondas tenta criar uma nova literatura sobre novas bases. Ela buscava apresentar um quadro da vida total das personagens, interior e exterior, individual e coletivamente. Virginia procura descrever nesse livro todas as sensações e emoções de uma pessoa ao longo do amadurecimento de seu processo mental, destacando a evolução de seus sonhos e aspirações sobre saltos, fracassos e até a decepção final. Em 1930, ela escrevia sobre o processo criativo do romance que inicialmente se chamaria Os Efêmeros. Abre aspas. Eu acho que este é o mais complexo e o mais difícil dos meus livros. Como terminá-lo a não ser por uma enorme discussão na qual cada vida terá sua voz? Uma espécie de mosaico? Não sei. A dificuldade reside no fato de que tudo está em alta tensão. Eu ainda não dominei a voz que fala. Em todo caso, pulei o obstáculo. Fecha aspas. No livro, ela apresenta seis personagens organizados na forma de um quebra-cabeças que deveriam cada um completar sua existência ao se ligar com a sétima personagem, Percival, o centro de equilíbrio desse jogo literário. Sua importância cresce na medida em que ele nunca aparece. Sua única existência é através da mente dos demais. Quando ele morre, todos os demais se veem condenados a uma vida incompleta e frustrada. Como acontece em outros dos seus romances, em As Ondas, Virginia busca a solução de seu próprio drama pessoal, o esfacelamento de sua mente e personalidade em inúmeros elementos contraditórios, determinados por diferentes fatores de opressão. Nesta trajetória, em busca de um entendimento de si própria, ela desenvolveu uma das técnicas literárias mais interessantes e sofisticadas da literatura em língua inglesa, subvertendo a estrutura convencional do romance na medida em que ela se aprofundava em seu próprio entendimento dos fatores que definiam a vida de uma mulher, esmagada desde a infância pela opressão familiar, pelo casamento, a maternidade, a dependência econômica e pressões sociais de todo tipo. Criadora de uma obra que destaca os problemas mais agudos, compartilhados por todas as mulheres em sua busca por uma existência plena na sociedade atual. Em seus livros, como em sua vida, essa contradição nunca é solucionada. Ao longo da década seguinte, a escritora retrocede nas técnicas vanguardistas para formas intermediárias. As ondas permanecerá sempre sua obra mais ousada. Nos anos de 1930, sua atividade também se reduz de forma significativa em meio à crise que preparava a Segunda Guerra Mundial. Em 1933, ela publica Flush e em 1937, Os Anos, seu último trabalho publicado em vida, além de uma biografia de seu amigo e parceiro intelectual Roger Fry, morto em 1934. Em 1939, a escritora vai visitar o psicanalista Sigmund Freud, que estava então exilado em Londres às vésperas da Segunda Guerra Mundial em meio à campanha antissemita propagada pelo governo nazista alemão e apoiado pelo governo austríaco. Ele estava já bastante velho, mas ainda assim causou grande impressão sobre Virgínia. O início da Guerra Europeia despertou o horror do casal Wolf. Como Leonard era judeu, ambos chegaram inclusive a pensar em suicídio com uma dose letal de morfina a fim de evitar uma possível perseguição nazista. As constantes pressões e inseguranças mergulham a escritora em uma nova crise emocional. Sobre aqueles anos de intenso bombardeio sobre a cidade, Virgínia Wolf escreveu um encarca. O que tocou e na verdade feriu meu coração em Londres durante os bombardeios da Luftwaffe foi aquela velha mulher suja de fuligem nos aposentos dos fundos, preparando-se depois de um ataque aéreo para enfrentar o próximo e também a paixão da minha vida a cidade de Londres ver Londres em escombros isso também atingiu meu coração. Sua residência estaria entre os milhares de prédios destruídos durante os bombardeios alemães. Conforme avançavam os meses e a guerra o estado mental da escritora se agravava. Ela voltava a ouvir vozes e ter anulcinações. Nos primeiros meses de 1941 estava desesperada temendo uma nova crise mental em uma sociedade totalmente desorganizada pela guerra. Tinha medo de parar de escrever para sempre após uma década de pouca atividade. Em sua biografia Quentin Bell descreve os últimos momentos da escritora após tomar sua decisão final. Abre aspas Na manhã de sexta-feira 28 de março um dia claro luminoso e frio Virginia foi como de costume ao seu estúdio no jardim. Lá escreveu duas cartas uma para Leonard e outra para Vanessa as duas pessoas que mais amavam. Nas duas cartas explicava que vinha ouvindo vozes e acreditava que nunca mais ficaria boa. Não podia continuar estragando a vida de Leonard. Ela colocou o bilhete sobre a lareira da casa da sala de estar e cerca de onze e meia esgueirou-se para fora levando sua bengala de passeio e atravessou os prados até o rio. Leonard acreditava que ela já havia feito uma tentativa para se afogar. Assim, teria aprendido com o fracasso e estava decidida a não falhar de novo. Deixando a bengala na margem, ela esforçou-se para pôr uma grande pedra no bolso do casaco. Depois, caminhou-se para a morte. A única experiência dissera um dia a Vita que nunca descreverei. Fecha aspas. Em seu bilhete a Leonard Wolff ela escreveu Querido, tenho certeza de estar ficando louca novamente. Sinto que não conseguiremos passar por novos tempos difíceis e não quero reviver-os. Começo a espirar vozes e não consigo me concentrar. Portanto, estou fazendo o que me parece ser o melhor a se fazer. Você me deu muitas possibilidades de ser feliz. Você esteve presente como nenhum outro. Não creio que duas pessoas possam ser felizes convivendo com esta doença terrível. Não posso mais lutar. Sei que estarei tirando um peso de suas costas pois, sem mim, você poderá trabalhar. E você vai, eu sei. Você vê? Você vê. Não consigo sequer escrever nem ler. Enfim, o que quero dizer é que é a você que eu devo toda a minha felicidade. Você foi bom para mim como ninguém poderia ter sido. Eu queria dizer isso, todos sabem. Se alguém pudesse me salvar, este alguém seria você. Tudo se foi para mim, mas o que ficará é a certeza da sua bondade sem igual. Não posso atrapalhar sua vida, não mais. Não acredito que duas pessoas poderiam ter sido tão felizes quanto nós fomos. Virginia. Fechado. Virginia saltou no rio Ouse, que ficava nos arredores rio Ouse, que ficava nos arredores de sua casa. A água, a monótona correnteza dos rios, a imensidão profunda do oceano sombria, foi um tema constante na literatura de Virginia Woolf, presente em A Viagem, Cuma ao Farol e as Ondas. Foi uma imagem poética que sempre a fascinara e a atraíra. Ironicamente, ela escolheu acabar com a vida atirando-se nas águas revoltas do Ouse durante a maré alta. Seu corpo foi encontrado apenas três semanas mais tarde em uma das margens do rio, a muitos quilômetros de onde se atiraram. Seus retos mortais foram cremados e as cinzas enterradas entre a vegetação da casa onde residia com Leonard. Antes do final do ano, seu marido cuida da publicação de seu último romance Entre os Atos. Bom, esse foi o texto sobre Virginia Woolf publicado na revista Mulheres edição número 24 de fevereiro de 2012. Um outro texto também, não exatamente igual, mas parecido com esse, você pode encontrar no Caderno Cultural do Jornal Causa Operária de janeiro de 2012 na edição 674 do Jornal que você pode encontrar em lojadopcel.com tanto a revista quanto o jornal ou vir visitar a nossa livraria no Centro Cultural Benjamim Perreiro. O Carto Caderno vai ficando por aqui, semana que vem tem mais às 15 horas, fiquem ligados na programação da Causa Operária TV e nos podcasts da Rádio Causa Operária. Boa tarde para vocês e até mais! Tchau!